Salve, gordinhos e gordinhos da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, eu sou o Dan. Eu sou a Abby. Nós moramos em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. E hoje nós vamos falar sobre Green Card. Antes de mais nada, já deixa aquele grande like, compartilha, comenta, se inscreva no botãozinho pelo aí embaixo pra ajudar a gente a chegar lá nos 30 mil inscritos. Redes sociais estão aparecendo aí, sigam elas que a gente faz lives de vez em quando no Facebook e no Instagram também. E fazemos bastante Insta Stories no Instagram também. Então segue que tá tudo na descrição também. Demorou? O famoso Green Card, ou em português, o cartão verde, é um visto permanente pra imigrantes que moram nos Estados Unidos. É igual cidadania? Não exatamente. O Green Card te dá o direito de trabalhar, de morar, de casar, de pagar os impostos, de viajar fora do país, porém tem um limite. E de fazer as atividades normais de quem mora aqui. Mas você tem que renovar esse cartão a cada 10 anos. Você tem que seguir certas regras. Você não pode cometer crimes. Você ainda pode ser deportado se violar alguma regra. Você não pode votar. Não pode ter um passaporte americano. Não pode utilizar certos serviços públicos. E você não é cidadão. Você não pode se candidatar pra nenhum tipo de emprego político. Não pode ser presidente, por exemplo. Então tem certos limites. Mas na maioria das vezes, a sua vida é igual a vida de um cidadão americano. Antes de mais nada, lembrando que não somos advogados imigratórios. E sim nós estamos contando a nossa história pessoal. Aqui nós não estamos dando conselhos legais. Se vocês quiserem perguntar pra alguém como se faz alguma coisa, perguntem para um advogado, tá? Mas que história? A minha história. Porque eu sou brasileiro, português, casado com uma americana. Não é meu som? O Kiki fala português, todo mundo vê aí nos vídeos. E que eu renovei faz um ano atrás. E até agora eu não recebi o Green Card novo. Válido para 10 anos. O seu primeiro Green Card era válido somente para 2 anos. Porque você obteve o seu Green Card logo após o nosso casamento. Então éramos recém-casados. Quando o casal é recém-casado, eles apenas dão esse Green Card de apenas 2 anos. Porque durante esse tempo você não pode se divorciar da pessoa que é um cidadão americano. Nossa, mano. Era a minha intenção, velho. Que droga. Mas e agora? Venceu o Green Card do Dan. Ele está ilegal? Não. Não estou ilegal. Ok? E menos se tivesse, eu não vejo problema nenhum das pessoas que estão ilegais aqui. Eu não tenho nada contra essas pessoas que estão ilegais. Eu acho até uma burocracia muito forte que tem aqui nos Estados Unidos para a pessoa permanecer no país. É muita coisa. É muito complicado. Ok? Dentro desse processo todo, a gente foi com uma advogada e explica a situação daquela cartinha que hoje, nessa data, hoje, de agosto, dia 9 de agosto, venceu. Alguns dias já a minha carta já venceu, mas a gente foi fazer um processo que a gente vai explicar depois. A AAB explicava esse negócio dessa carta. Basicamente, há um tempo, eu não lembro quantos dias antes, mas nós aplicamos para renovar o Green Card dele, para ele receber o Green Card de 10 anos. E sendo que o governo está muito atrasado em relação a tudo que tem a ver com imigração. E a gente nem sabe o porquê disso. A gente sabe, tem muita gente renovando coisas, tem novas regras por causa do presidente que entrou. Então, algumas coisas mudaram e basicamente está tudo um caos. Uma pequena pausa aí. Tem pessoas que nos assistem que moram nos Estados Unidos e já falaram que isso na época do outro presidente também não receberam. A gente não sabe se é por causa do presidente, mas está um pouquinho mais rigoroso agora. Então, pode ser que vocês que não receberam aí depois de 4 anos, pode ser que eu não receba depois de 8, 10, sei lá. Então, está uma burocracia muito grande e explica aí essa cartinha. Sendo que o processo está atrasado para todo mundo, o governo mandou uma carta para o Dan. Se a polícia me parar ou se eu tiver alguma coisa com o meu trampo, se eles pediram alguma coisa de identificação, se eu estou ainda ilegal ou como é que está o processo e blá blá blá, para mostrar, né? Ilegal não, legal. Ilegal, desculpa. Ilegal, documentado. Ilegal, desculpa. Basicamente, essa carta durou um ano, a partir da data em que o cartão expirou. Então, essa carta, como você disse, é uma prova de que ele ainda tem um status legal no país, que ele ainda tem todos os direitos de um residente permanente e, basicamente, é uma coisa temporária. E essa carta venceu, eu acho que três dias atrás. E aí, nós hoje fizemos um certo negócio. Explica aí, amor. Hoje nós estamos no centro imigratório, porque venceu já faz uns quatro dias, três, quatro dias, porque foi dia cinco, agora de agosto que venceu, a cartinha. Fazer o quê? Fazer um, 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 o quê? Eu tive que ir lá pegar um passaporte europeu. Que foi o passaporte que você usou para entrar no país. Para quem não sabe, ele tem dupla nacionalidade ali, português e brasileiro. Como eu disse há algum tempo atrás, que eu acho que ela esqueceu a minha morinha. Será que é minha? É verdade. Quem é você? O que é isso? Eu fui colocar um carimbo no meu passaporte para que seja válido para mais um ano. E ver se dentro desse ano eles me entregam um green card, ou me chamam para uma entrevista, ou sei lá, para alguma coisa, ok? Porque a gente está na guarda de que eles vejam tudo o que a gente mandou para eles, que a gente mandou tudo certinho, fotos que eles pedem, tudo, tudo, para provar que a gente tem um relacionamento correto, porque se você quer vir para os Estados Unidos e casar e ficar legal, mano, eu não recomendo, ok? Hoje a gente estava lá, a gente estava passando até na TVzinha lá, que você pode ficar cinco anos preso a mais, pagar 250 mil dólares. Não, até cinco anos. É, até cinco anos e aí tem que pagar acho que 250 mil dólares e perde todos os seus direitos no país, ok? Se você casar, desonestemente. É, só para ganhar o green card. Sim, se você não se casar porque você ama a pessoa e sim, só para ganhar o green card, isso, como você falou, pode dar problema, vai dar problema, não tem como não dar problemas. Mas nós casamos de verdade, porque a gente se ama, apesar dele ser muito chato, e eu ainda amo ele. E apesar dela ser uma pedorreira, né? Como assim? Peraí, gente, que a gente vai conversar aqui, peraí, peraí. Então, a gente está nesse aguardo de ou me chamarem para uma entrevista, ou eles só falarem, mas dá uma cartinha, ó, está tudo correto, daqui a pouco a gente vai estar vendo seu novo green card, blá, 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 blá. Ou seja, tanto que eles podem ser, a entrevista, se for fazer uma entrevista, pode ser aqui em Nashville mesmo, ou em Memphis, como eu fui da outra vez, na primeira vez, para pegar a primeira vez o meu green card. Então, a gente está nesse aguardo, estava lá em Memphis o meu caso, aí eles mandaram para cá, para Nashville. Então, está uma enrolação, um, sabe, um slow motion. É, ele pode ser chamado, nós podemos ser chamados, para uma entrevista por dois motivos. Primeiro, eles podem nos chamar para uma entrevista porque um agente acha que está faltando provas, ou que o nosso caso é meio suspeito, algo assim. Ou, a gente pode ser selecionado automaticamente por algum sistema computadorizado, que eu não entendo muito bem o que é, mas, enfim. Então, pode ser uma coisa aleatória, ou pode ser algo intencional da parte de um agente, de um oficial imigratório. Ou, a gente pode ter sorte. E podemos simplesmente receber um cartão um dia, do correio e, então... É, galera, sorte não é uma coisa que eu tenho muito, não. Assim, é... É verdade, né? Eu também não, porque eu casei com ele, então já está evidente que eu não sou muito soituda. Bom, é... Eu estou pressentindo muito que vai ser entrevista. Então, é algo que está me... Para! Para! Não fala isso! Não fala isso! O negócio vai pensar... É, porque se a gente começar a pensar nisso, vai dar uma diarreia, né? Pois é. Aí, não é legal. É. Então, basicamente, é isso. A gente está nesse aguardo. E agora, com esses tempos, eu posso ficar mais um ano aqui, sem problema nenhum. A gente perguntou se eu tinha que andar com o passaporte, porque é perigoso perder. A gente fica com medo de ficar andando com ele. Ele falou que não. Porque é um risco. Então, se... Eu ainda estou com a cartinha vencida, né? Para mostrar para eles se perguntarem. Você ainda tem que levar o green card na cadeira. Sim, de qualquer jeito. Mas, é... Um passaporte é opção sua. Se você for em um local que você sabe que as pessoas vão pedir alguma prova da sua residência permanente, aí você vai com um passaporte com um carimbo. Se você vai simplesmente, sei lá, no mercado, no shopping, alguma coisa assim, aí você não precisa. Tem muita gente perguntando, porque desde a gente fez o vídeo da aplicação, indo na advogada e tal, tem gente perguntando, e aí, já recebeu o green card, a inovação, blá, blá, blá. Então, nem sempre vai dar para gravar vídeos assim. Mas, breve, depois desse carimbinho que eu ganhei, talvez tenha novidades. Você vai para a China, né? Não era para falar, velho. Esqueci. Não se esquece de deixar aquele grande like, compartilha, comenta, se inscreva aqui no logozinho do Caso América, que a gente está rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo agora na tela, os dois últimos vídeos do canal, por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.